O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana para encarar o desconhecido? Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor. Nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar. Porém, alguns de nós nunca se acomodam. Os exploradores, os que buscam a verdade, são esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Os outros chegaram ao limite. Não importa quanto dinheiro ofereçamos. A cidade perdida está lá em cima, em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Eu sei. Você deveria ficar aqui com eles. Sem chance. A Paz está chegando. Espera sua TV na vista, Lara. Pegue a minha mão. Obrigada. Olha só isso. É fantástico. Mas neve descendo daqueles picos. Não é nada a ver. A trilha sobe a montanha. Nós teremos uma boa visão do vale lá do topo. Ok. Vamos com calma aqui. Esse vento é absurdo. Precisamos seguir em frente. Olha. Mesmo se não encontrarmos nada aqui em cima, seu pai ainda ficaria orgulhoso. Eu sei. Mas eu tenho uma boa sensação dessa vez. Merda. Tá tudo bem? Eu pisei em falso. Mas eu tô bem. Eu sei. Eu terei que dedico. Eu fiz isso. Sei? Eu estou mais ali. Eu sei. Eu sei. Eu vou descer pra te buscar! Não! É muito arriscado! Eu consigo escalar de volta! Tenho certeza! Fica aí! Preciso saltar pro outro lado! Isso! Vamos lá! Segura minha mão! Peguei você! Merda, Lara! Vai acabar me causando um infarto! Tá tudo bem? Tá! Vamos em frente! Vamos ter que passar por dentro! Nada a mal! Se o tempo virar, nós podemos nos abrigar nessa cadeia! Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro! Mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas! Tchau! 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 É melhor ir para o soldado. Ei, eu acho que se eu tivesse que esconder uma cidade perdida, esse seria o tipo de fim de mundo onde eu esconderia. Eu só espero que a Trindade não tenha chegado lá antes. A tempestade está se aproximando. Nós temos duas horas no máximo. Deve ser tempo suficiente. Estamos quase no topo. Vamos lá. 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 Lara. Vamos lá. 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 Larga alguma coisa. Meu Deus. Não vai bater. Ah, não. U mu8. Ah, não. Ux, puta eso. Peguei. Consegui. Lara dá me ouvido. Ah, vai. Eu posso chegar ali. Tente aqui. Tente aqui onde está. Solta rápido! Me balança pro outro lado! Vamos lá, Lara! Não! Não! Lara! Eu não consigo te segurar! Agora tá escurrendo! Vamos lá! Vamos! Sobe! Sobe! Ah, merda! Anda logo! Volta, Jonah! Vai pro abrigo! Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?